O maior prédio mamão do mundo é paranaense. A planta tem mais de 14 metros de altura, equivalente a um prédio de quase 5 andares. E foi parar no Guinness Book. Dá uma olhada. Eu apresento pra vocês o mamoeiro mais alto do mundo, com 14 metros e 55 centímetros de altura. Agora que ele já foi apresentado, vamos conhecer um pouco da história deste mamoeiro, que está localizado na área rural do município de Nova Aurora, a cerca de 70 quilômetros de Cascavel. Eu fui pra cima e vi umas folhas, sabe? Mas não fiquei satisfeito, não. Cheguei mais perto e vi que tinha frutos, sabe? Então, aí veio no pé de mamão maior do mundo aí. Pra vocês terem uma ideia da altura deste pé de mamão, ele representa mais ou menos um prédio de 5 andares. Mas por pouco, essa história não é contada. No inverno rigoroso do ano passado, a geada quase matou o mamoeiro. Me falavam que ele tinha morrido. Que ele não ia sobreviver. De semana em semana, eu dava uma passada aqui. Para a alegria de todos e para que nós pudéssemos contar esta história, um ano depois da descoberta, o mamoeiro está vivo e forte. O gigante ressurgiu, renasceu, né? E ele está todo bonitão aí de novo. E para quem ficou curioso e quer tirar aquela foto com o mais famoso mamoeiro do mundo, pode marcar uma visita com o proprietário. Ele garante que não vai cobrar nada. Não, está aberto aí. Para quem quiser ver aí, para o público que quiser ver, está aberto aí. Pode vir sem problema nenhum. Se quiser abraçar, se quiser levar umas mudinhas que tem no pé embaixo, pode levar, tudo tranquilo. Cara, impressionante, né? 14 metros de altura, eu nunca vi isso na minha vida. Mamão, e normalmente o pé de mamão baixinho já começa a produzir. Cuidado é passar aí na hora que o mamão estiver bem maduro. É o mamãozão formosa, não é o papai? É o grande? Vish! Dá um tombo, hein? Rapaz, olha o tamanho. Se me contasse, eu não ia acreditar. É que eu estou vendo agora. 14 metros de altura. Olha lá, mamãozão do bitelo, do grandão. Cuidado. Vai lá abraçar o pé de mamão. Tem gente que casa com árvores agora, né? Que nem o Stênio Garcia, casou com árvore. Vai lá, faz o ritual, abraça árvores.